Ninguém segura, meu jacaré, meu jacaré A escola de samba é de jacobar Ninguém segura, meu jacaré, meu jacaré A escola de samba é de jacobar Ninguém segura, meu jacaré A escola de samba é do que Ninguém segura, meu jacaré E eu riscumido Jatobá, o povo em Catar, hoje é o povo na avenida e a cidade dos profetas de Catar. É dia de festa, ó, nossa Jatobá, é Congonhas de Santana, do Agreste vem cantar, e o índio Cariri, da cidade dos profetas de Catar, hoje é o povo em Catar. Alô, Jatobá, a cidade dos profetas de Catar, hoje é o povo em Catar, a cidade dos profetas de Catar, hoje é o povo em Catar. Quem faz a festa sou eu, Jacarezinho e também de Jatobá, minha cidade Congonhas, agora é do campo, e hoje lá na Carlos Medina. Quem faz a festa sou eu, Jacarezinho e também de Jatobá, minha cidade Congonhas, agora é do campo, cidade dos profetas de Catar. Chegou, minha cidade de Congonhas de Santana, e hoje é do campo na avenida, na Carlos Medina, e o povo vem cantar. O povo na avenida, cidade dos profetas, vejo o povo cantar, e hoje é Jacarezinho na avenida, e o bairro de Jatobá, e o povo vem cantar. Hoje é o povo na avenida, e a cidade dos profetas de Catar, é dia de festa, a nossa Jatobá, é Congonhas de Santana, e o agresse vem cantar, e o índio careri. É a cidade dos profetas, e o povo na avenida, e o povo vem cantar. É a cidade de festa, dança o índio careri, a cidade de Congonhas, e o povo vem cantar. É a cidade dos profetas, e o povo vem cantar. Hoje na Carlos Medina, e o povo na avenida, a cidade dos profetas, e hoje é o povo vem cantar. A cidade dos profetas, e o povo na avenida, e o povo na avenida, e a cidade dos profetas, e o povo vem cantar. E hoje na Carlos Medina, quem faz a festa, sou eu, Jacarezinho na avenida, e a cidade dos profetas, e o povo vem cantar. Minha cidade de Congonhas, agora é do campo, e faz a festa, sou eu, Jacarezinho na avenida, e o povo vem cantar. Chegou! Um novo dia, minha filha se compõe no campo E hoje eu sou uma avenida, a cidade é agora, o ladeste de catar E hoje é uma calusa retina, e o povo na avenida, cidade de catar E hoje eu sou uma avenida, a cidade é o jatar Hoje eu sou uma avenida, de Congonhas, de Santana, do ladeste É dia de festa, o ladeste de catar E agora de Congonhas, a cidade é o jatar E hoje eu sou uma avenida, a cidade é o jatar É Congonhas, de Santana, do ladeste de catar É dia de festa, para a casa e para o sertão E hoje eu sou uma avenida, a cidade é o jatar É Congonhas, de Santana, do ladeste na avenida E o índio cariri, da cidade é o jatar É essa cidade de Congonhas, o ladeste na avenida E o povo em catar Hoje eu sou uma avenida, a cidade de Congonhas E o povo em catar Congonhas, de Santana, de Santana, de Santana E hoje eu sou uma avenida, a cidade é o jatar E o povo a dominar, é o manião Minha cidade, na caluzia, de Santana, de Santana E quem faz a festa? Eu, jacarésinho, eu sou uma avenida, o jatar Minha cidade, com porta, na casa do campo E o povo em catar, quem faz a festa? Sou eu, jacarésinho e também de jacobá Minha cidade, com porta, na casa do campo E o povo em catar, quem faz a festa? Sou eu, jacarésinho e também de jacobá Minha cidade, com porta, na casa do campo E hoje, lá na casa do pedido, quem faz a festa? Sou eu, jacarésinho e também de jacobá Minha cidade, com porta, na casa do campo E o povo em catar, quem faz a festa? Chegou! Minha cidade, com porta, na casa do campo E hoje, com porta, na casa do pedido, na casa do pedido E o povo em catar, quem faz a festa? Minha cidade, com porta, na casa do campo E o jacarésinho e também de jacarésinho A Cidade dos Profetas 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 O que é isso?